Se existisse um roteiro que fizesse qualquer pessoa, independente se ela te conhece ou não, extremamente interessada em conhecer melhor que soluções você tem pra apresentar e até mesmo topar-se, avançar pra uma reunião, posteriormente se tornar uma venda. Hoje eu quero te mostrar um passo a passo definitivo pra você criar um roteiro de prospecção infalível. Importante, estamos na aula 4 do curso Como Dobrar Vendas, com Venda Construtiva e com Pipe Drive. Se essa é a primeira aula que você tá assistindo, não tem problema. Assiste até o final, depois você pode tanto voltar pro início quanto continuar para a próxima aula. Hoje eu quero te mostrar como é que você cria um roteiro muito eficiente pra prospectar por telefone. Na primeira aula a gente falou exatamente quais são os 3 segredos pra você fechar qualquer venda. Na segunda eu mostrei como ser consultivo de maneira efetiva. Na terceira aula a gente explorou quais são os recursos do Pipe Drive e por que eu preciso de um CRM. Agora chegou o momento, que você já tá com tudo pronto, de você gerar oportunidade qualificada pra poder vender mais. E pra isso você precisa de um bom roteiro de ligação. Pensa comigo, se você pegar o telefone pra prospectar e ligar de maneira aleatória, sem saber o que você vai falar, que pergunta você faz, ou até mesmo como é que você quebra gelo e cria conexão, a chance de dar certo é muito baixa. Por mais que você seja muito bom em fechar vendas, por mais que você controle as informações do teu atendimento de maneira muito eficiente, se você não tiver um bom script, você vai fracassar. A maior parte das pessoas que trabalham prospectando não prepara a ligação da maneira correta e não sabe as perguntas certas pra ter sucesso nisso. E eu quero compartilhar contigo um script simples que você pode adaptar pro teu negócio, que vai te trazer muita receita. Importante, como é um desafio, se bater 200 comentários, eu vou liberar o script aqui, na descrição desse episódio. Outro ponto importante, se você quer receber não só todas as aulas, como uma série de materiais que vão te ajudar a aprender ainda mais como dobrar vendas, o link pra você se inscrever está na descrição desse episódio. Se inscreve no curso como dobrar vendas, assim você vai levar o teu faturamento para o próximo nível. Primeira coisa que eu preciso aceitar se eu tô pretendendo prospectar. Prospectar significa interromper. Muita gente fala, a ligação não funciona mais, eu não gosto de incomodar as pessoas, eu tenho medo de tomar um não. Olha, prospectar é interromper, prospectar é tomar não e não tem jeito. Se você quer faturar mais, você vai ter que ir atrás de pessoas que não estão buscando ativamente pela tua empresa, pelo teu produto ou pelo teu serviço. Muita gente fala que o cold call não funciona ou que a ligação não funciona mais. Isso é mentira, ela funciona e funciona muito. Uma parcela relevante do meu faturamento vem da prospecção outbound e eu tenho agora, lá numa sala, um time de mais de 8 pessoas ligando e prospectando novos clientes. Por quê? Porque a conta fecha. Isso me traz grandes contratos e é fundamental pro meu crescimento. Agora, por que esses caras funcionam? Porque eles usam uma estrutura correta. E qual é essa estrutura? Eu gosto muito de um padrão chamado AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Quando você começa uma ligação, você precisa atrair a atenção da pessoa. Se você ligar e começar a falar do que você faz, do teu produto ou do teu serviço, a chance de funcionar é muito baixa. No primeiro segundo da ligação, você tem três objetivos. Criar aproximação, fazer uma pergunta que gere reflexão e mostrar o valor que você pode produzir pra aquela pessoa. Muito importante. Sempre combine a prospecção com outras atividades. Eu gosto muito de mandar ou um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp antes da ligação. Por quê? Porque assim eu mostro que eu mandei uma ação anterior e a pessoa não me respondeu. Na verdade, quem tá errado é ela. Não sou eu que tá ligando. Nunca comece uma ligação perguntando se tá tudo bem. Porque você vai perguntar se tá tudo bem. A chance do cara falar não tá bem e não me enche mais a paciência é muito grande. No lugar disso, faça uma referência a uma ação que você executou anteriormente. Aqui é o Thiago, da Growth Machine. Eu te mandei um e-mail e você conseguiu ver? A chance da pessoa não ter visto é muito grande. Então, percebemos que a maior parte das empresas do seu segmento estão com essa dificuldade. O que eu fiz? Atrair atenção e já me preparando pra ir pra próximo passo. Agora, eu estou indo pro despertar o interesse. Eu preciso ir pra um diálogo que desperte o interesse mútuo. Me conta uma coisa. Hoje, vocês estão com dificuldade de gerar oportunidades qualificadas? Me conta uma coisa. Hoje, o teu time tá prospectando de maneira eficiente? Me conta uma coisa. Hoje, você tá passando por esse problema? Recentemente, ajudei uma empresa do seu segmento que conquistou esse resultado. O que eu já tô fazendo? Indo pra próxima lita. Eu dei desejo. Você nunca vai criar desejo mostrando o teu produto ou o teu serviço. Você sempre vai criar desejo mostrando a transformação que você entrega. Inclusive, eu explico muito bem isso com um exemplo prático dentro da segunda aula do curso Dobrando as suas vendas com vendas consultivas e com o PipeRoy. Fundamental. Pra você prospectar bem e despertar o desejo, você tem que trazer exemplos de sucesso que você criou no passado de outras empresas que você já ajudou. Tiago, e como que eu vou controlar essas informações? É fundamental que você tenha um CRM. Por isso, eu vou deixar um link fixado no primeiro comentário desse vídeo pra você criar uma conta gratuita lá no PipeRoy. Ela funciona por 14 dias e é um excelente teste. Inclusive, na aula anterior, a gente trabalhou a construção de um funil. Acabou essa aula. Assiste a aula anterior, mas já cria tua conta agora. Clica lá agora e se cadastra no PipeRoy. Durante a ligação, você nunca vai fechar uma venda. O objetivo é criar uma aproximação, despertar o interesse, criar desejo e chamar para o próximo passo. Que é o que a gente chama de call to action. O próximo passo, pra quem tá fazendo uma venda, é levar pra uma reunião. Levar pra um momento onde você tem um pouco mais da atenção do teu cliente. Normalmente, eu tento agendar uma reunião e esse é o call to action. Olha, eu gostaria de te disponibilizar um diagnóstico 100% gratuito da tua operação, entendendo exatamente onde você tá perdendo dinheiro e como é que a gente consegue acelerar as suas vendas. Pra isso, é bem simples. Me diz, qual que é o melhor horário pra eu te ligar? O que você fez? Você fechou um compromisso com o cliente. Nesse próximo passo, é onde você efetivamente vai usar todas as estratégias da venda consultiva, que é justamente o que eu explico na aula 2 desse treinamento. Agora é importante, se você quer aumentar suas vendas, me ajuda pra construir o teu script, eu tenho uma ferramenta de inteligência artificial pra te ajudar com isso. Nós lançamos o Station We Are, que é uma plataforma de inteligência artificial que vai te ajudar a prospectar melhor, construindo um roteiro que foi criado a partir de uma inteligência artificial, usando mais de 8 mil processos que nós criamos ajudando os nossos clientes aqui na Growth Machine. Eu vou deixar o link pra você começar a usar gratuitamente na descrição desse episódio. Crie uma conta no Station We Are e já se prepara pra criar tanto os teus e-mails, quanto os teus social points, quanto as suas próximas mensagens. Isso vai ser fundamental pra você ter muito resultado. Ah, e se você quiser a nossa ajuda, ou até mesmo um diagnóstico gratuito na tua operação, pra entender onde você tá perdendo dinheiro e onde você pode ir mais longe, eu vou deixar também um link pra você solicitar um diagnóstico gratuito na descrição desse episódio. Na próxima aula, será a nossa última aula do curso Como Dobrar Vendas com Venda Consultiva e com PipeRide. Dessa vez, eu quero te mostrar como é que você usa o Station We Are. Como é que você usa essa plataforma a teu favor pra criar um processo do zero, combinando com tudo que você já viu até agora e podendo prospectar de maneira praticamente automática. Se você não tá inscrito no curso, se inscreve agora, deixa sua curtida, se inscreve no canal e lembra que tem um desafio. Se bater sem comentários, eu libero meu roteiro aqui. Já comenta agora e compartilha com todo mundo.